Item de número 20, processo 48.500.0015.16.2014.71. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Energética Santa Helena S.A. em face da resolução autorizativa número 6047 de 2016, que revogou a autorização otorgada recorrente para ampliar a usina termoelétrica Santa Helena. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. Em 12 de agosto de 2016, a SFG emitiu o termo de intimação de número 1 de 2016, propondo a aplicação da penalidade de revogação da autorização para ampliação da UTE Santa Helena, otorgada nos termos da portaria MME 066, em 21 de fevereiro de 2014, por caracterizada a hipótese estabelecida no inciso 1º do artigo 11º da Resolução Normativa 063. Em 1 de setembro de 2016, tempestivamente, a Energética Santa Helena apresentou sua manifestação ao citado TI. Sem se manifestar sobre o conteúdo da manifestação da Energética Santa Helena, a SFG encaminhou o processo à diretoria, que em 27 de setembro de 2016, deliberou pela revogação da autorização conforme a resolução autorizativa 6047 de 2016. Em 11 de outubro de 2016, tempestivamente, a Energética Santa Helena interpôs pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo, requerendo a declaração de nulidade da decisão. Em 4 de novembro de 2016, a empresa voltou a se manifestar, em sede de recursal, em atenção à notificação pessoal realizada pela SFG por meio do ofício 551. Em 7 de novembro de 2016, o processo foi distribuído para análise do pedido de reconsideração. Considerando a informação contida no voto do diretor relator da decisão que resultou na Resolução 64047, de que não teria havido manifestação ao TI somado ao impacto resultante de uma eventual execução de garantia de fiel cumprimento, o diretor-geral entendeu estarem presentes os requisitos ensejadores de suspensividade, motivo pelo qual concedeu o efeito suspensivo conforme o despacho de 2.955, em 14 de novembro de 2016. De forma a subsidiar a análise a ser realizada, minha assessoria solicitou a manifestação da Procuradoria Federal sobre o pedido de reconsideração apresentado, o que foi atendido por meio do parecer 201 de 2017. Aprovado em 18 de maio de 2017, é o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria que revogou a autorização otorgada à recorrente. Ao analisar os autos, a Procuradoria identificou um vício formal que prejudicou a defesa da recorrente, uma vez que a manifestação do agente ao termo de intimação foi juntada aos autos após a decisão da diretoria que revogou a autorização, embora a manifestação tenha sido protocolada tempestivamente. Então, assim, a Procuradoria reitera o parecer 201 de 2017, opinando pelo conhecimento e provimento do pedido de reconsideração, para que seja proferida a nova decisão colegiada em que seja apreciada a defesa escrita apresentada pela recorrente ao termo de intimação, garantindo, assim, o devido contraditório. E é isso que foi feito. Quer dizer, o processo foi sanado quando, com base no parecer da Procuradoria, foi dada a oportunidade para a manifestação e o contraditório da energética Santa Helena. Em síntese, foram observados, não foram observados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que sua manifestação, a UTI, não foi considerada na decisão emanada por meio da resolução 6047. Com isso, a interessada solicita que seja a referida decisão declarada nula. Em análise do processo, constata-se que a SFG encaminhou o processo para a diretoria em 3 de setembro de 2016, sem se pronunciar sobre a manifestação da energética Santa Helena em face ao TI nº 01, 2016, a qual havia sido tempestivamente apresentada em 1 de setembro de 2016. É possível que tenha ocorrido algum problema no trâmite documental, pois o documento que continha a manifestação da interessada em face ao TI, embora tenha sido tramitado pelo protocolo a SFG, em 2 de setembro de 2016, somente foi juntado ao processo em 21 de setembro de 2016 pelo SFG, conforme consta no registro do sistema SICNET. Nessa data, o processo já estava em instrução da diretoria, que, pelo que se depreende, no trecho abaixo, extraído do voto, o profetor do diretor relatou, em 26 de setembro de 2016, não tomou conhecimento do recebimento da manifestação ao TI antes da decisão. A energética Santa Helena recebeu o referente de intimação em 18 de agosto de 2016, alertando que ela teria o prazo de 15 dias para apresentar a manifestação. No entanto, a intimada manteve-se inerte, não apresentando qualquer manifestação até apresentada. Essa foi a conclusão do voto do diretor relatou na época. Consultada sobre o assunto, a Procuradoria avaliou que a decisão pela aplicação da penalidade ocorreu sem a devida apreciação das questões fáticas apresentadas na defesa da parte penalizada. E, dessa forma, houve uma violação ou devido ao processo legal, que é uma exigência colocada pela atual ordem constitucional, o que se caracteriza como vício procedimental. E, nesse contexto, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento do pedido de reconsideração, de forma a desconstituir a decisão proferida na 36ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 27 de setembro de 2016, sem prejuízo de prolação de nova decisão colegiada, em que seja devidamente apreciada a defesa escrita pela Energética Santa Helena ao termo de intimação 01-2016 da SFG. Concordo com a manifestação da Procuradoria, de forma que proponho que seja anulada a resolução 6047-2016 e, de imediato, a diretoria aprecie novamente o assunto considerando a manifestação da UTI. Na referida manifestação, a recorrente alega que não se opõe à revogação da autorização para ampliação de sua outorga, pois, de fato, não terá condições de realizar o empreendimento, mas rechaça os fundamentos utilizados para a aplicação da pena, quais sejam, de quem teria sido responsável pelo atraso na assinatura dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, referente ao 16º leilão de energia nova, o AMEN5-2013, no qual negociou 15,2 megawatts médio com o compromisso de entrega de energia contratada a partir de 1º de janeiro de 2018 e que a energia não entregue comprometerá o suprimento de energia do mercado, gerando grandes prejuízos. Sobre o item A, segundo a interessada, a própria CCE teria reconhecido um atraso no momento da confecção dos contratos, os quais teriam se dado em tempo muito superior aos prazos de 60 dias, fixado no artigo 64 da Lei nº 8.666, de 93. Segundo a empresa, com atraso para a disponibilização dos contratos para assinatura, considerando as condições de mercado e a cometida por forte dificuldade financeira que a levaram a processo de recuperação judicial, a empresa decidiu não mais assinar o CCAR, fazendo valer a prerrogativa prevista na Lei de Licitações. Em análise da questão, verifica-se que a energética Santa Helena já havia apresentado uma manifestação idêntica no âmbito do processo 48.500.006819-2005, disto 26, no qual apresentou pedido de dispensa incondicionada da assinatura do CCAR. O assunto foi apreciado pela diretora Daniel em duas instâncias, sendo a última delas na mesma 36ª reunião, que resultou no despacho 2.575. A avaliação da diretoria com base em manifestação da Procuradoria foi de que o artigo 64 do parágrafo 3º e o artigo 43 do parágrafo 6º da Lei 866 não se aplicam aos editais de leilão de comercialização de energia no ambiente regulado, diante da sua incompatibilidade com a regulação, o rito de certame estabelecido, em especial, no edital do leilão 06-2013, nos artigos 18 e 18A da Lei 8987-95 e também no artigo 2º da Lei 10.848-2004. Desta forma, após o aviso de adjudicação, a etapa subsequente consiste na adesão à CCE. Uma vez realizada a adesão à CCE, o ato de outorga, e no caso referente à ampliação da usina, é emitido para então proceder-se à assinatura do CCOR. Conforme salientou a Procuradoria, não seria razoável que se exigisse que todo esse trâmite tivesse a duração máxima de 60 dias nos termos do artigo 64 do parágrafo 3º da 866. Abro parênteses para ressaltar que, na expulsão de motivos do TI, a STFG informou que a Energética Santa Helena, com quanto titular de autorização para explorar serviços de energia elétrica desde maio de 2011, somente iniciou o processo de associação à CCE em janeiro de 2014 e complementou as informações necessárias à assinatura de CCR de signatário em janeiro de 2015, sendo assim os atrasos em relação à data estimada no cronograma do leilão foram causados pelo próprio agente de geração e não pela CCE. Conforme consta no ato do relator do despacho de 2575, ainda que, eventualmente, se possa entender que a CCE tenha ensejado algum atraso na assinatura de CCR, conforme a interessada pretende demonstrar, esse fato não é a causa suficiente capaz de afastar a obrigação de assinatura do CCR que decorre propriamente da lei e das normas do edital do leilão. Vale lembrar que o edital estabelece taxativamente que o lance constitui obrigação de comercialização irrevogável e retratável para a licitante vencedora, sendo que o CCR é o meio pelo qual a vendedora poderá instrumentalizar a oferta de energia apresentada no certame. Portanto, tendo havido a adjudicação do lote, bem como a emissão do alto de autógrafo de produção independente de energia, não há que se falar em desistência incondicionada da assinatura do CCR, tampouco de afastamento da responsabilidade pelo atraso da assinatura dos contratos. Sobre o item B, a interessada alega que seria fato notório a conjuntura de sobreagordatação da energia do país, de modo que não há qualquer relação entre a ausência do fornecimento da energia pela UTA Santa Helena e a eventuais prejuízos causados à sociedade ou à administração pública. Sobre esse ponto, as alegações sobre as condições conjunturais de sobreagordatação não afastam o fato de que a postura da energia da educação da Santa Helena trouxe prejuízo às instituições e ao mercado da energia elétrica, uma vez que, além dos custos incorridos pela administração, o CCR tem a vigência por longo prazo, sendo que, em certo, em dado momento, a energia não suprida pela recorrente fará falta, sendo necessário realizar nova contratação com risco sobre o valor da energia contratada no futuro. Ademais, reteira-se que a incerteza na implantação do empreendimento vencedores de legões prejudica toda a cadeia e a expansão, inclusive, do sistema de transmissão, operação e formação de preço, uma vez que são tomadas diversas decisões contando, possivelmente, de forma equivocada com a disponibilidade dessa usina. Em conclusão, entendo que a manifestação é a UTI e nada modifica a decisão de revogar autorização para ampliar a usina termoelétrica de São Teleno. Considerando que a análise ora apresentada saneia o vício procedimental apontado no pedido de reconsideração, objeto deste voto, entendo que uma nova decisão deve ser emitida no sentido de emitir nova resolução com conteúdo semelhante ao da resolução 647-2016, além de remitir a determinação para que a SCG referente à execução de garantia. Diante do exposto que consta no processo 42.500-015-16-2014-171, voto por conhecer no mérito da provimento ao pedido de reconsideração de tempos pela energética Santa Helena em face da resolução autorizativa 6.047-2016, no sentido de anular a decisão que ensejou a sua emissão, tendo em vista procedimental detectado, vício procedimental detectado, consequentemente anulando a própria resolução 6047-2016, considerando o saneamento da instrução processual, voto por emitir nova resolução autorizativa, conforme minuto anexo, com vista a aplicar a penalidade de revogação da autorização da UTS Santa Helena em decorrência do descumprimento de obrigação por parte da Energética Santa Helena S.A., constante na portaria M.A.666-22, de fevereiro de 2014, voto também por determinar a superintendência de concessões e autorizações de geração que tome as providências necessárias à abertura do processo, visando a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela referida empresa. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também em voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL resolveu conhecer no mérito do aprovimento ao pedido de reconsideração interposta pela energética Santa Helena e os demais pontos no termo do dispositivo do voto do relator. Próximo item. do voto com o relator. Próximo item. Próximo item.